A guerra é inevitável, é preciso destruir para poder criar. Nós não somos Jedi. E aí galera, aqui é Américo Barros no nosso podcast. É rapaz, começando nosso podcast, o lançamento da CWGNerd aqui pra vocês. E pra abrir esse podcast, a gente vai começar a falar de uma personagem icônica. Uma personagem que não apareceu nos filmes, mas é muito forte na animação. E ela vem agora, ela vem com a sua primeira série, que é a Sokatano. É aprendiz e padawan de Anakin Skywalker. E isso muita gente não conhece, só quem é realmente do meio. E você que já acompanha, você conhece o universo Star Wars, conhece as habilidades de a Sokatano. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, a gente vai fazer um resumo um pouco aqui sobre a Sokatano. Pra as pessoas que não são do meio, entenderem um pouquinho sobre quem é a Sokatano. Hoje vamos falar um pouco sobre ela, essa personagem icônica, amada do universo Star Wars. A Sokatano foi criada por Jorge Lucas, fez sua primeira aparição na série animada Star Wars, The Clone Wars. E desde então ela conquistou uma legião de fãs, pessoal. Ao redor do mundo. Ela é top. Ela conquistou realmente uma legião de fãs. Nesse vídeo, vamos comparar a trajetória da jovem Padanhan e seu impacto no universo Star Wars. Veja aí. Comecei a ouvir rumores do retorno de Tron como herdeiro do Império. O que acontece quando encontrarmos Tron? Poder. Como você nunca sonhou. Passei a maior parte da minha vida lutando em uma guerra. Por isso estou tentando convencê-los a evitar outra. Mas nós sabemos quem poderia te ajudar. Ela ainda continua tenhosa como era. Aposto que seu mestre achava você difícil. Anakin nunca terminou o meu treinamento. Eu me afastei dele. Para entender um pouco a importância de Ahsoka, pessoal. É preciso situá-la no contexto das guerras clônicas. Ahsoka foi apresentada como aprendizinha na Kinshka Walker. Nosso querido Darth Vader. Quem não gosta de Darth Vader, papai? Todo mundo gosta. Então, para você entender mais sobre isso. Durante a série The Clone Wars. com seu carisma, inteligência, habilidade, com seu sabre de luz. A Sokatana se destacou rapidamente e conquistou o coração de todos os fãs. Conquistou todo mundo. E ela tem um apelido aí. Qual é o apelido dela? Que o próprio Anakin deu a ela. Qual foi o apelido? Abusada. O apelido você vê durante a série e chama ela de abusada. Porque ela é pirracenta, abusada. Ela se acha melhor. Ela se acha tão boa. Que ela chega a ser abusada. E foi esse apelido que o próprio Anakin deu para ela. A evolução dela. A Sokatana não foi fácil. Conforme a guerra avançava, ela enfrentava diversos desafios e adversidades. O que fez amadurecer e questionar os valores Jedi. A Sokatana se viu diante de traições, conflitos internos e perdas importantes ao longo da série. Quem assistiu a série de animação sabe que ocorreu tudo isso. E uma das formas que ela foi traída e foi colocada como criminosa. E a única que confiou nela e apoiou ela até o fim, foi o Anakin. Não só por ser seu mestre, seu tutor, mas porque ele conhecia realmente a Sokat. Foi o único que confiava em a Sokat. Sabíamos quem poderia te ajudar. Ela ainda continua teimosa como era. Aposto que seu mestre achava você difícil. Anakin nunca terminou o meu treinamento. Eu me afastei dele. Assim como me afastei da Sabine. Você nunca facilitou as coisas para mim. Mestra. Um dos momentos mais marcantes da história de Sokatana foi sua saída da Ordem Jedi. Após ser injustamente acusada de atos criminosos, a Sokat decidiu abandonar a Ordem Jedi e seguir seu próprio caminho. Essa reviravolta na trama mostrou sua força e independência, consolidando ainda mais a personagem como uma das mais cativantes do universo Tawó. Ela saiu, ela foi inocentada no final, mas ela se sentiu tão mal que as pessoas não confiaram nela. E só o único que não confiou nela foi o Anakin lutou para provar isso. Ela tomou a decisão de sair da Ordem. Mas ela não deixou de seguir o caminho da força. Que fique muito bem claro disso. Quem acompanha sabe que ela não deixou de seguir a doutrina. As vezes temos que fazer o que é certo e esquecer nossos sentimentos. Jornada após The Clone Wars. Agora vamos falar um pouco sobre a jornada dela depois de The Clone Wars, depois de Guerra dos Clones. Depois do fim da série, a Sokat continua a sua jornada em outras mídias. Ela apareceu em Star Wars Rebels, onde se tornou uma importante aliada na luta contra o Império. Ela realmente foi uma rebelde e lutou literalmente com força e coragem contra o Império. Além disso, a Sokat também ganhou sua própria série. Isso intitulada Star Wars Ahsoka. Qual foi o legado que a Sokat não deixou? A Sokat não deixou um mega legado. Deixou uma marca indiregível no universo da Ordem. Com seu carisma inteligente, ela se tornou um ícone de empoderamento feminino. Inspiração para milhares de fãs ao redor do mundo. Ela é realmente uma marca, pessoal. A Sokat não se tornou uma marca. Se você prestar atenção e acompanhar um pouco dessa série, a série, você vai ver o poder do empoderamento feminino que a Sokat trouxe. Você não tinha uma guerreira feminina com um sabre de luz e vem a Sokat. E carne de pescoço. Ela é carne de pescoço, pessoal. Em resumo, a Sokat é uma personagem incrível e complexa que conquistou os corações dos sonhos no Star Wars. Sua jornada de aprendizado, superação e questionamentos revelam uma personagem envolvente e carismática. Mas, podemos esperar para ver que o futuro reserva para a Soka. Em suas próprias aventuras. E você, qual o seu momento favorito de a Sokat tanto? Qual o seu momento favorito de a Sokat tanto? Diz aí, comente, deixe nos comentários. E não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar um sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o Star Wars. A partir de agora, a gente vai falar de alguns personagens icônicos aqui no nosso podcast. Até o lançamento das séries de a Sokat tanto, que agora, em breve, na Disney. Nós vamos falar, na próxima semana, de outra pessoa, de outro personagem icônico que vai estar nessa série. E de outros personagens que talvez não apareçam, mas que são importantes no universo Star Wars. Então, pessoal, eu fico por aqui, agradeço a todos e fico agora com esse trailer de Sokat Tano, que vai estar muito em breve, em todo o sistema extrema da Disney. Fui. Mestra. Como um Jedi, às vezes você tem que tomar a decisão que ninguém mais pode. Mas eu estou contando com você para cuidar disso. Gostei do cabelo. Às vezes, temos que fazer o que é certo e esquecer nossos sentimentos. Atar 200. Se não pararmos, Tron, tudo será em vão. Você não tem poder. Anakin falou muito bem de você. Eu não vim aqui para discutir o meu passado. Temos muito trabalho a fazer. Uma vez rebelde, para sempre rebelde.